E com outro assunto bem importante que merece a sua atenção. Há uma semana, a atriz e a apresentadora Maísa tomou um baita susto quando o apartamento onde ela estava com amigos incendiou após um curto circuito em um ar-condicionado. Um outro caso que também repercutiu em todo o país foi a morte de um personal trainer após um incêndio no apartamento em que ele morava com a família. Esses acontecimentos levantam alerta sobre a importância da prevenção contra incêndios em apartamentos. O Micael Melo está chegando para falar sobre esse assunto e ele está com o bombeiro voluntário, o Jairo Machado, para tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, assunto bem importante, né Micael? Exatamente isso, Keltrin. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Estou aqui com o Jairo, então, Jairo Machado, bombeiro voluntário aqui de Joinville. E Keltrin, a gente tem várias orientações, por isso a gente está em um ambiente de apartamento justamente para poder trazer essas informações com uma clareza maior para quem está nos acompanhando. Jairo, eu vou te convidar, primeiro a gente vai começar com um ar-condicionado que nesse caso da Maísa foi onde começou o incêndio, né? Eu vou te convidar para a gente entrar aqui, pode ir na frente, que aí você consegue mostrar um pouco aqui para nós. Nesse caso aqui, um ar-condicionado que precisaria de uma extensão, enfim, para ter essa utilização. Nesse caso, o que você fala sobre uma situação como essa? Opa, boa tarde a todos. Primeiramente, o que se deve fazer inicialmente é chamar o Corpo de Bombeiros. Primeira coisa que se fazia é discar 193, é chamar a equipe para poder te ajudar. Não tente fazer nada antes sem chamar o bombeiro primeiro. Então, o canal de emergência do Corpo de Bombeiros é o canal 193. Nesse caso do ar-condicionado, note que essa tomada está ligada a uma extensão. Não é o mais correto, né? Nesse caso, o ar-condicionado deve ser dimensionado na rede elétrica, porque ele deve ter um aparelho exclusivo para ele, que nesse caso é o disjuntor. Então, essa tomada deve estar clipada na tomada juntamente ao disjuntor, que se houver uma sobrecarga, algum nesse sentido, ele vai estar desligando. Então, o disjuntor separado exclusivamente para ele. Nesse caso aqui, ele se encontra errado. Está utilizando uma extensão. A gente não sabe o quanto essa extensão pode suportar referente à energia que esse ar-condicionado está consumindo. Então, ele pode acabar aquecendo esse cabo próximo de uma cortina e, sim, ele pode, então, iniciar um incêndio, ter um princípio de incêndio. Então, nesse caso do ar-condicionado, é importante demais que ele esteja conectado a uma tomada específica e dimensionada para ele, juntamente com o disjuntor, havendo qualquer descarga. Então, ele vai poder desligar e garantir que não haja nenhum princípio de incêndio nesse momento. Perfeito. Agora, Glad, vamos para lá agora. Nós vamos mostrar aqui, porque tem outros ambientes que nós preparamos também. Nesse caso, a gente estava ali em um quarto e agora a gente está aqui em uma sala, porque até essa questão do ar-condicionado é importante que o Jário colocou para nós, porque muitas pessoas devem ter isso em casa também. Então, aqui a gente colocou alguns pontos, enfim. Primeiro, já que a gente está aqui do lado do ferro de passar, eu queria te perguntar, porque eu mesmo já fiz isso, de deixar o ferro ligado. Isso aí não se deve fazer jamais. Isso. O aparelho do ferro de passar, eu devo estar utilizando ele com segurança. Então, ele aqui já não é a melhor forma, porque às vezes eu acabo colocando ele para aquecer junto à tomada e vou fazer outras coisas. E ele pode sofrer uma queda nesse momento, então pegar nesse tecido e iniciar um princípio de incêndio, ou até mesmo cair sobre algum outro objeto. E não só a questão de provocar um princípio de incêndio, se eu acabar ele derrubando sobre mim mesmo e acabar me machucando. Então, nesse caso aqui, ele não está numa posição mais ideal, não está num local mais seguro. E lembrando, né? Sempre que eu for utilizar ele para qualquer coisa que eu vou fazer, que é o passar a roupa, devo lembrar que devo estar sempre acompanhando. Botei ele na tomada, vou fazer essa minha atividade, faço ela primeiramente, não faço nenhuma outra atividade. Terminei ela, o ideal é que eu tire da tomada e leve no local, que um exemplo é o piso, né? Posso colocar no piso, que se ele sofrer uma queda lá, ele não vai propagar as chamas. Então, ele garante que nesse caso não tenha o princípio de incêndio. De forma geral, sempre tem aquela questão, será que eu esqueci ou não esqueci o ferro ligado? Volte e tenha essa confirmação para não correr o risco de ser chamado para um princípio de incêndio na sua residência, né? Porque o incêndio pode começar pelo ferro de passada. Vai começar por ele e propagar, que nem aqui é o exemplo, né? Temos madeira, bastante material combustível, temos pano, temos bastante material combustível aqui em cima, plástico. Então, ele vai propagar muito rápido aqui, próximo do sofá e algo nesse sentido, né? Maravilha. Então, aqui tem outros pontos que a gente pode falar também. Nesse caso, por exemplo, temos aqui um notebook. O notebook está em cima do sofá, só que nem sempre isso seria o ideal, né? Então, eu queria te perguntar, pode ou não pode usar um notebook em cima de um sofá? É, não é ideal porque o próprio aparelho necessita uma refrigeração. Então, uma vez que eu bote ele sobre esse tecido, ele acaba, a parte de circulação de ar dele não funciona perfeitamente. Então, eu vou ter dois problemas, né? Que é danificar o aparelho, ele não fazer essa circulação de ar fresco, então ele pode danificar o aparelho. E também o aparelho, ele pode acabar danificando e ele entrar numa descarga elétrica e acabar propagando esse incêndio para o sofá. Então, existe um grande e sério problema nesse momento que eu devo estar utilizando ele sempre em bases rígidas. De preferência, mesa, algo que ele possa ter essa troca de ar quente com ar frio, não danificando o aparelho e não correndo o risco, então, de dar um princípio de incêndio através do notebook, né? Pode ser de madeira mesmo, a superfície? Pode ser de madeira mesmo, não tem problema nenhum. Desde que ele faça essa troca tranquilamente. E nesse caso aqui, a gente tem um aquecedor também. O que a gente poderia falar sobre a utilização do aquecedor? Estamos numa época que é bem comum utilizar o aquecedor, né? Então, é bem comum a gente ter isso nas residências. O ideal é, se eu for utilizar ele, eu não deixe próximo de algum equipamento como o sofá, mesa, qualquer algo que possa propagar, né? Então, nesse caso aqui, ele está totalmente errado, porque se ele sofrer uma queda, sem que eu acabe vendo, ele vai cair no sofá, vai cair no carpete, e aí pode propagar esse incêndio, pode iniciar esse incêndio. Nesse caso, que ele fique isolado o máximo possível, próximo de algum piso, algum local onde que se ele cair, ele apenas pode danificar o aparelho, ou se ele entrar em princípio de incêndio, ele vai se pagar por si só. Nesse caso, então, eu não devo estar deixando o aquecedor próximo de sofás, de carpetes. E lembrando que no período noturno também não, né? O ideal é que se eu quiser utilizar, eu faço o uso dele controlado, supervisionado por mim mesmo, opa, estou com o quarto quente, está tudo certo, eu desligo esse aparelho, boto ele no local seguro, e aí, então, eu possa estar utilizando tranquilamente. Não é ideal eu estar com o aparelho ligado durante a noite. Até porque se ele sofrer alguma queda, algum nesse sentido, pode começar um princípio de incêndio e eu nem acabar vendo, né? E se tornar uma vítima, que é o pior, né? A gente falou ali da extensão quanto ao ar-condicionado, mas isso também vale para o aquecedor, então? Vale para o aquecedor também, então, qualquer extensão, porque ele demanda uma carga bem alta, então, todas as extensões não é o mais ideal, assim como os bejamins. Toda a residência, ela deve ser dimensionada para aquilo que eu tenho de aparelho elétrico, então, é ideal que, se eu vou fazer qualquer movimentação, ah, eu vou ter uma geladeira de maior intensidade, é que eu faça uma avaliação se aquela tomada vai suportar essa energia. Uma vez que eu tenho a utilização, então, de uma extensão, que ela tem um fusível para garantir que se tiver algum curto, esse fusível vai queimar, então, vai desligar aquela extensão. Benjamin não é o mais ideal, que eu sobrecarrego, né? Então, imagina uma tomada que era para receber um aparelho, ele pode receber até três, se não mais. Então, não é o ideal utilizar, e para o aquecedor, muito menos, então, utilizar a extensão, porque ele vai ter uma sobrecarga muito maior sobrecarregando essa extensão, então, aquecendo e podendo ter um princípio de incêndio. Perfeito. Só para a gente concluir nossa conversa aqui, então, adicionar só uma outra pergunta, que também pode envolver apartamentos, mas é para casas no geral, que é uma pergunta até que a Keltrin colocou, para mim, antes de a gente entrar ao vivo, porque, assim, aconteceu recentemente o caso de uma mulher, ela era uma doméstica, ela tinha acabado de entrar, começar a trabalhar, e ela acabou ali com um acidente com o lava-jato, né? Misturou água, energia elétrica, enfim, até parece que, não me recordo agora, mas era, envolvi uma situação ali com um cabo ali, que não estava na maneira adequada, enfim, eu queria te perguntar também sobre a utilização desse tipo de equipamento, quais os cuidados também nesse caso? Bom, o lava-jato, primeiramente, quem tem que saber é que ele não é totalmente seguro para utilizar próximo de água, né? Então, eu não devo estar utilizando ele junto à água. Toda vez que eu for utilizar, ele deve estar no local seco, seguro, a fiação, a tomada tem que ser íntegra, então, não pode ter nenhum tipo de gambiarro, vamos dizer assim, que eu tenha trocado uma tomada, algo nesse sentido, que possa, então, ter um fio solto ou algo parecido. Ele tem que ser aterrado, então, todas as nossas tomadas das residências, ele já vem como padrão, aqueles três pinos, então, é ideal que ele seja aterrado. E quando eu fazer a movimentação e o uso dessa água, eu tenho que tomar cuidado com o jato, né? Esse jato não pode ser direcionado para o lava-jato. Muitas das pessoas, ao final da sua operação com o lava-jato, acabam lavando o próprio lava-jato com a própria água e a própria pressão. Não é ideal. Ele tem parte elétrica ali, ele pode, então, conduzir essa descarga elétrica para a pessoa que está utilizando. Então, sempre que for utilizar um lava-jato, coloque ele no local seco, seguro e não molhe ele. Não deixe ele próximo da água, principalmente da água que eu estou pisando, né? Para evitar esse risco maior. Perfeito. Jair, agradeço demais a sua participação aqui no Ver Mais. Keltrin, vamos ficando aqui com essas orientações super importantes. Eu até perdi a comunicação aqui com o pessoal da TV, mas eu garanto que a gente, com certeza, conseguiu esclarecer várias informações, vários pontos, esses casos que você citou e esse outro aqui também do lava-jato. Agora eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Mikael. Que daqui a pouquinho volta com outro assunto. Como eu estou sem comunicação com ele, vou reforçar aqui também a questão do celular. Muita gente gosta de botar o celular para carregar embaixo do travesseiro. A gente tem ouvido inúmeros casos, né? Que acaba explodindo até o celular, também pegando fogo no cabo. Então, evite. Carrega antes de dormir, depois desconecta da tomada para dormir em segurança. O caso do lava-jato que ele citou, havia uma fita isolante no cabo. Então, assim, imagina, a fita isolante por si só, ela pode descolar ainda em contato com a água, passou energia elétrica. Esse caso não aconteceu aqui em Joinville, foi em outro estado, mas serve como um alerta, tá?